Hoje é um dia especial porque eu vou reagir a carros destruindo todos os personagens do Rainbow Friends. Então deixa o like, se inscreva no canal, bora pro vídeo! Fala galera, aqui é o Abbot e sejam bem-vindos a mais um react de Teardown com mods. E hoje carros vão ser jogados contra todos os personagens do Rainbow Friends. Cara, qual será, qual personagem será que é o mais forte de todos e quanto tempo será que vai demorar pra destruir todos eles, velho? Então temos o monstro preto, o monstro verde, o monstro azul, o monstro laranja que acabou de destruir com a caminhonete, o monstro roxo e o monstro vermelho. Ou seja, todos os personagens. Caraca, velho. Eu aposto que o mais forte vai ser o azul babão, o azulzão ali. Geralmente ele é sim o mais forte, bora ver. Ó, miram no monstro preto. Nossa. Cara, o monstro preto jogou o gusão no monstro azul e quase derrubou o monstro azul já. Caraca. Tá, eu já tô quase mudando de ideia, quase falando que o monstro preto é o mais forte de todos. Vamos ver. Cara, mais dois ataques e eu falo qual que é o mais forte de todos. Eu comecei falando que era o azul, já tô quase mudando de ideia. Caminhão lotado de madeira. Mano, o monstro vermelho, ele, eu acho que ele é meio indestrutível. O caminhão bateu nele e não fez nada. Vamos vendo, vamos vendo que tem muito pra ver ainda. Mais um ataque. Qual carro escolher? Busão do rock tunado. Mano, bora ver. Acelera, amigão. Mas o monstro azul é muito forte também, mano. Ó. O problema é quando ele vai por baixo. Por baixo ele consegue acabar com a perna dos monstros. Tá. Qual que tá mais destruído? O menos destruído é o monstro roxo. Ó, não perdeu nada. Só um pouquinho do pé. Na boca. Explodiu. No. Mano. Primeiro monstro destruído. O monstro laranja. Que parece uma lagartixa, né? O monstro laranja é uma lagartixa. Foi destruído o primeiro. Cara, eu falo que o segundo vai ser o azul babão. Porque ele tá direto, bem na frente da rampa ali, né? E o último, pelo jeito, vai ser o monstro roxo, né? Que não sofreu nenhum ataque ainda. Colabuzão escolar. Ou será que vai ser o monstro vermelho, né? O mais difícil. Ó. Olha. Pela primeira vez, atingiu o monstro roxo, cara. E é capaz dele já ser destruído. Fez um baita de um estrago. Pega. Isso mesmo. Pega esse baita de um estatorzão. Nossa, vai dar direto no nosso babão. Não, no monstro preto. Acelerou. Caraca. Já destruiu a mão do monstro preto, mano. Ah, caiu a cabeça. Será que ele já foi destruído? Ih, mano. Praticamente destruído, hein? O monstro preto já... Vai cair. Vai cair. Já era, fi. Já era, fi. Monstro preto. O segundo a ser destruído. Caraca, eu achei que ele ia durar mais. Eles estão muito fracos. Que isso, mano? Então agora temos sobrando monstro verde, monstro azul, monstro roxo e monstro vermelho. Nossa. Mano, e o mais bonitinho de todos é o monstro vermelho, né? Ele tem um baita do zoião, parece uma formiga. Tô torcendo pro monstro vermelho. Decidi. Por quê? Porque ele é o mais fofinho de todos. Parece uma formiguinha lá, ó. Olha que legal. Olha! O monstro azul tirou a mão pro carro conseguir atingir o monstro roxo. Dá pra ver que eles não são amigos, não, cara. Um quer ferrar o outro. E eles não ficam se ajudando muito, não. Cara, esse caminhão do peixe tem história. Ele parece inofensivo, mas ele sempre destrói, velho. Ele sempre destrói bastante. Ó. Caiu o braço do monstro vermelho. E ele tá aproveitando aí pra destruir o pé do monstro vermelho, hein? Ó. Não se esqueça, galera. Deixa o like e se inscreve no canal. E comente aqui embaixo nos comentários. Rainbow Friends. Desse jeito, ó. Rainbow Friends. Olha o busão andando. Nossa, levou. Mano, o monstro azul jogou o busão tunado no monstro vermelho. E derrubou. Olha só, cara. Então, o monstro azul destruiu o monstro vermelho. Quem diria? O monstro azul destruiu também? Ah, não. Ó, sobrou só os três, hein? Os três de trás. Quem será o próximo a ser destruído? Ih, vai destruir tudo. Vai derrubar o braço. Mano. Que estraga, hein? Derrubou a cabeça do monstro verde. Eliminado. Agora só resta o monstro azul e o monstro roxo. Monstro verde eliminado. Mano, quer ver que vai ser o azul babão que vai ganhar? Ele tem uma coroinha, né? Talvez seja ele. Foi com tudo na boca. Vai pro pau assim. Assim vai pro pau, mano. Adeus, monstro roxo. Olha isso. Ó, tá tudo torto. Eu acho que ele vai pro pau. Mano, ele tá vivo ainda. Ele só perde se cair. Caiu? Não caiu não, hein? Eu acho que tá vivo aí. Ah. Eliminado. Agora só sobrou o monstro azul. Ah, não é monstro roxo não, mano. É monstro rosa? Que besta. Valeu, viriteiro monstro roxo. Monstro rosa, então. Eliminado. Desculpa aí, galera. Agora o azul babão. Tá pela boa. Levou na cabeça. Ele vai demorar pra ser eliminado. Não é tão fácil eliminar ele, não. Mas se acertar no lado direito da cabeça, já era. No lado direito ali, ó. E ele mirou certinho. Nossa. Se cair a cabeça, já era. Ó. Mano. Eliminado. Mas o vencedor foi o monstro azul, porque ele foi o último a cair. O último sobrevivente. Galera, é o seguinte. Todos os Rainbow Friends foram eliminados. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Fica pra galera pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.